Música 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 Cuidado! Volto! Volto! Música Porra! Música Seu futuro seja abrigado! Estou ficando velho demais pra essa merda! Estou ficando velho demais pra essa merda! Deixa conosco! Caramba! Nem tinha percebido que eu tinha desligado... O fone! Então aqui eu vou entrar num posto avançado aqui! Eu não gosto de sniper! Então por isso que eu vou matar ele primeiro! Pronto! Já foi pro saco! Vou entrar com o peito na porta! Tem outro sniper lá em cima! Só que tem muita gente atirando em mim! Olha! Olha que bosta! Tá vendo? Caralho! Os caras botam fogo, né? Preciso trocar o pente, né? Abaixa e troca! Se esconde e troca! É divertir ver os caras gritando! Na vida real não é não, hein gente! É coisa horrível ver alguém morrer queimado! Se esconde e troca! É sempre se escondendo numa posição que você leva menos tiro! Você vem entrar com o peito aberto Eu vejo uns filmes Que os soldados entram no peito aberto Na cidade, sabe, no meio da rua Que estratégia besta que é essa Aí você vira alvo fácil Tem que entrar pelos cantos Caralho Dois atirando nela Oh, mas que caralho Outra coisa ruim é você não enxergar o indivíduo Daí era Oh, louco, pra que matar tudo a minha família? Tem um cara aqui, ó Vamos lá Ó, tem um sniper lá fora me atirando Por isso que é bom ficar escondido Porque o sniper não tem posição pra te acertar É um a menos que perde eficiência Ó, um sniper aqui, ó Mais um tio e ele me mata Caralho, isso não é de sniper Não tem muitos não, viu O negócio tá quase acabando já É que eu não tava vendo o sniper Onde ele tá Ele tá atrás da fun... Agora ele apareceu Agora ele vai ver que é bom pra tosse Tem mais um que tá lá fora Morrendo de medo Pronto Pronto Achei que ia dar bug Quando eu tô perdendo não dá bug Agora quando eu tô ganhando dá É uma sacanagem esse jogo Beleza, gente Aí, ó Posto avançado Lindo, maravilhoso Tem uma atividade refém ali Né Que é a próxima que eu vou fazer O próximo vídeo Mas Eu não usei a... Por favor Ah, deixa eu sair daqui Que você não é falando na minha cabeça Eu não usei a estratégia de ficar mocosado Assim, num canto só Esperando eles chegarem Eu usei a estratégia mais de Mocosar de um lado pro outro Entendeu? Me escondia num outro Escondia num outro É um pouco arriscado Porque pode ser que você Entra em campo aberto E não acha briga Aí vai duzentos Caras atirando em você Você não vai durar muito não Aí beleza Tem um refém aqui Se você for salvar ela agora Você vai ter que aceitar a missão dela Ó, gastou bastante Coisa Kit médico Por quê? Porque eu fiquei andando Pra cima e pra baixo Se eu tivesse ficado num canto Ele ia gasto menos O sniper atirou em mim Os caras da... Da... Da metralhadora do carro A metralhadora armada no carro Também atirou em mim Então Se eu tivesse quieto Escondido num canto ali Eles não teriam me acertado Porque não tem como Beleza Até mais gente Tchau, tchau Tchau... 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 Tchau...